Super-Homem Fugitivo do Espaço Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richard Ei, Leine, dê uma olhada. Super-Homem? O laboratório me requisitou também. Espero vocês lá embaixo. Só esses dois. As cápsulas os mantiveram em vida latente para que pudessem suportar uma viagem de milhões de anos, Luz. Parece um monstrinho bem feio. Super-Homem, precisamos levar a nave para a Metrópolis para examiná-la melhor. Isso não é problema. Desculpe, Lois. Uma emergência me chama. Eu tenho que ir. Minhas desculpas, assim, lhe do Wofford. Mas... Super-Homem... Luthor, suponha que se estivesse escondido uma bomba, estaria milhas nesse momento. Luthor, você infringiu todas as leis dos homens, Luthor. Agora parece que forçou as leis da natureza. Só posso supor que escondeu algum dispositivo ou um daqueles mísseis que atirei dentro do sol. Todo esse tempo na prisão, transformou sua mente num monte de devaneio. Deviam dar para eles. Eles merecem mais. Não fuja mais, John. Agora está livre. Volte para o Exército. Voltar para quê? Meus amigos morreram aqui. Uma parte de mim também. A guerra e tudo o que aconteceu aqui pode estar errado, mas não odeie sua pátria por isso. Pode ir lá. Eu morro por ela. Então, o que é que você quer? Eu quero O que eles querem E o que todo cara Que veio para aqui E que se arriscou Que deu tudo de si Quer Que nosso país nos ame Tanto quanto nós Amamos ele É isso que eu quero É isso que eu quero Como vai viver? Dia a dia Simba Simba Pai Simba Você esqueceu de mim Não Nunca Você esqueceu quem você é E esqueceu de mim Olhe para dentro de você Você é muito mais do que pensa que é Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui Lembre-se de quem você é Você é meu filho E o verdadeiro rei Lembre-se de quem você é Não Por favor Não me deixe Lembre-se Pai Lembre-se Por que não está lá fora derrubando árvores? Tem razão Eu devia estar Eu estou indo Eu vou embora daqui Obrigado Eu tenho família Senhor Eastfield Não posso comprar um presente para minha esposa E nem consigo comprar para os meus filhos As coisas que eu gostaria Emporradores de árvore ganham 4 dólares por hora É? Preciso de um aumento Dinossauro, seu cachorrão Você trabalha aqui há 20 anos Eu jamais imaginei que você iria entrar aqui e me encarar Mas você veio e me encarou sim Mano a mano, frente a frente Isso exige coragem, Dino Gosto de um homem que tem coragem assim Eu gosto Obrigado, senhor Assim eu acho que vou ter que levar esse seu ultimato a sério Não é verdade? Eu agradeceria muito, senhor Bom, se um cara entra aqui e encosta uma arma na minha cabeça Não, não, não Ele não encostaria nenhuma arma Ele tem que estar em condições de cumprir sua ameaça Então eu vou lhe perguntar Você quer um aumento ou o quê? Ou o quê? E por que se julga em condição de entrar aqui exigindo? Bem, é que eu tenho mulher e filhos Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor Então por que é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro Não, a meu ver você não precisa de mais dinheiro Precisa de menos família Mas, 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 mas eu amo a minha família É, é claro que você ama já que está disposto a deixar seu emprego por ela O quê? Você vem me encarar, exige mais dinheiro que eu não vou lhe dar Portanto você não tem alternativa além de me encarar e dizer Sinto muito Me demito Me demito? Ah, bom Lamento perder você, Dino Aposto tanto o santo Mas senhor, eu gosto dessa companhia Eu sempre sonhei em chegar a algum lugar nesta companhia Não sonho, Dino Nada de sonhos pra você Você é o que é e é tudo o que você vai ser Só que não nesta companhia E o melhor que você tem a fazer é perceber isso agora A melhor coisa do mundo Você vai me agradecer Mas senhor, é Agradeça Obrigado, muito obrigado É senhor, muito obrigado Adeus Oi, chefe Oi, John Eu acho que você sabe que está chegando a hora Tem mais dois dias Quer comer alguma coisa especial no jantar neste dia? Podemos preparar quase tudo Bolo de carne é bom Pirei de batata Molho Quiabo Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz Se ela não se importar Bom Que tal um pastor? Alguém pra rezar com você? Eu não quero um pastor O senhor pode rezar se quiser Eu? Eu acho que eu posso, se precisar John Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante Eu sei o que vai dizer Não precisa dizer Não, eu digo Eu digo, eu tenho o que dizer John Me diz o que quer que eu faça Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Pra ver até onde você pode chegar? Por que faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento No dia do meu julgamento Quando eu estiver na frente de Deus E ele me perguntar por que Por que Eu matei um de seus verdadeiros Milagres O que é que eu vou dizer? Que era meu dever É o meu dever É o meu dever Mas deve parar com isso agora Eu quero que pare com isso Quero Eu estou cansado, chefe Cansado de estar na estrada Sozinho Como um pardal na chuva Estou cansado de nunca ter um amigo Pra me dizer Pra onde a gente vai De onde a gente vem Ou por que E estou cansado das pessoas Serem mais umas pras outras E estou cansado da dor que sinto E ouço no mundo Todo dia Tenho muitas dores São como pedaços de vidro Na minha cabeça o tempo todo Pode entender? É, John Acho que eu posso Gotham City Ela sempre põe um sorriso Em meu rosto Louco ao lado Aterroriza Espere até olharem pra mim Jack Aonde você vai? Aonde você vai? O papai vai fazer arte, querida E qual é a deste sorriso, idiota? A vida foi boa pra mim Você... você é louco Ah, eu pensei que fôssemos nos divertir Minha cara Dá uma cheiradinha aqui na minha flor Socorro, socorro Estou deretendo Estou deretendo Oh, meu Deus Socorro Estou deretendo Segura, filho Onde é que ele arranja estes brinquedos? Sobe, filho Eu enfrentei uma tragédia recentemente Alicia Se atirou pela chanela Meu Deus Mas Não se pode fazer um omelete Sem quebrar alguns ovos Ora, senhorita veio Temos outro galo no galinheiro Eu tenho um nome para as minhas dores Esse nome é Batman Você tem que ser forte Para fazer sofrer, Bob Nós temos um rato voador Para matar E eu quero limpar As minhas garras Michael, diminua a marcha Você vai bater Meu nome é Vesta Quer dizer, apodrecer Então, muito prazer Meu nome é Tigrão Eu calculei a probabilidade De você interferir em meu plano Ah Como você me rita Está falando de mim? É claro que não Eu tenho que descobrir Quem é esse bucaneiro bandido Um jovem Jedi Chamado Darth Vader Que foi meu discípulo Até se virar para o mal Não sei como isso pode ficar pior Tome cuidado com seus desejos Meu chapa Eles podem se realizar Bem-vindo ao horário nobre Os sonhadores nos cansam Os que não jurarem fidelidade a mim Serão destruídos Sua modéstia é terrível Tragam o prisioneiro Aquiles Ouvimos as acusações Agora ouviremos a decisão deste conselho Eu agora tomo de você O seu poder Me desculpe O homem vê apenas o exterior Mas Deus É o coração Com um milhão de caracoses Em breve eu estarei no tim-tim por tim-tim Aguarde Como um milhão de caraceted Caraceso